2014 foi a minha primeira eleição que eu discutei, tive a oportunidade de ser eleito o deputado federal mais jovem da história de Goiás e a minha atuação veio do movimento sindical, eu sou vice-presidente do sindicato dos corretores de seguros do estado de Goiás sou delegado da nossa federação nacional junto a CDC, mas a paixão pela política veio desde criança, sempre acompanhando os políticos em Goiás meu pai que é o ex-deputado Armando Vergilho, presidente do partido em Goiás em Goiás o Solidariedade conseguiu eleger vários vereadores, elegemos cinco vice-prefeitos eu acredito que numa primeira eleição do nosso partido a prefeitos e vereadores numa nova regra, numa nova formatação de campanha a gente conseguiu aumentar os quadros do nosso partido nós conseguimos aumentar a nossa representatividade no nosso estado e mostrar o jeito do Solidariedade de se fazer política que é um jeito que a gente se propõe de fazer diferente e eu acredito que o Solidariedade cresceu muito e vamos crescer ainda mais, não só em Goiás, mas no Brasil eu acredito que a grande lição que a gente tirou nessa eleição foi a vontade de mudança da população o descontentamento com a atual política é muito grande e eu tenho dito muito isso aonde eu tenho ido nós só vamos combater a má política através da boa política então essa é a grande lição poder fazer diferente poder fazer melhor com mais transparência com mais ética é dessa forma que a gente vai conseguir reverter a situação política que vive o nosso país que vive também os partidos políticos essas reuniões são fundamentais para o nosso partido eu acredito que com o planejamento que se vem fazendo com traçando metas objetivos é que nós vamos conseguir ser mais representativos não só no nosso estado mas nacionalmente o nosso partido o Solidariedade tem uma questão diferenciada dos outros é que a gente está conseguindo criar essa militância e eu peço aí a todos os jovens do nosso partido a todos aqueles que queiram se filiar ao Solidariedade que possa participar mais que possa contribuir aqui estão todos abertos a ideias sugestões críticas é dessa forma com que a gente vai mudar o nosso país com Solidariedade a gente muda o Brasil